Fala galera, meu nome é Henrique Alves e seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Esse vídeo é pra comentar o nono episódio da primeira temporada de Westworld. Ele tem muitos, mas muitos spoilers. Então se você não viu o episódio ainda, marca pra assistir depois, vai lá, vê o episódio, porque ele foi sensacional e depois volta aqui. Se você já viu, ou se você não tem problema nenhum com spoiler, continua que você vai adorar porque esse episódio foi de puff, explodir cabeças. E é impressionante como a HBO gosta de fazer nonos episódios maravilhosos. Com Game of Thrones é assim. Morte do Ned Stark, Guerra dos Bastardos, Batalha dos Bastardos, Casamento de Sangue. Eu lembro que Brother Kimpary tinha essa pegada do episódio que antecedia a sessão final de ser sensacional. Eu só não lembro se a série tinha 10 ou 8 episódios, mas sempre o que antecedia era algo assim. Teve uma morte chocante. Tá vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, sem edição. Eu tô aqui até... Ah, vou até respirar um pouco que eu tô alucinado ainda com o que eu vi, porque esse nono episódio foi maravilhoso. Nós descobrimos que o Bernard é a imagem e semelhança do Arnold. Só isso, logo de cara. E o Ford joga isso na cara dele, dizendo que ele o criou como era o sócio dele e mostra o quanto o Ford é um cara psicopata, é um cara louco. E eu acho que ele usou alguma tecnologia pra não só reproduzir o Bernard no Bernard, a imagem e semelhança, mas também deve ter colocado a inteligência do Arnold, porque ele mesmo diz que o Bernard o ajudou muito nessa nova reformulação, nessa nova pegada dos anfitriões, dos robôs. Inclusive, pro Bernard descobrir tudo isso, ele usa a Clem, porque a Clem teve lá a lobotomia, né? E ele ameaça ela matar o Ford, mas quando ele manda matar o Ford, ela não mata, porque o Ford tava comandando e diz, foi você que fez isso, você me ensinou tudo, tudo tem a ver com você. Então é muito provável que o Bernard também herdou a inteligência do Arnold, e mostrando que o Bernard e o Arnold nunca se deram bem. E o Bernard, o Arnold e o Ford nunca se deram bem. Outra coisa que a gente descobre que é impactante nesse episódio, que a Dolores matou o Arnold. E eu fico assim, como assim? E logo me veio à mente, será que foi o Ford que mandou matar o Arnold, assim como fez com o Bernard mandando matar a Tereza? Porque por que a Dolores ia matar o Arnold do nada, né? Ela conversa na mente dele, é muito provável que o Ford que mandou matar o Arnold. Eu tenho quase certeza disso. Porque ele, no episódio que, no momento que a Dolores se lembra do passado, né? Ela vai andando, ela vai vendo o Ford vindo com muita raiva e vindo até o Arnold. Então não me surpreenderia se a Dolores matou o Arnold. Outra coisa, a gente descobre, né? O Ted, ele tem uma visão da chacina que aconteceu e ele achava que era o White. Mas nessa visão ele vê que ele matou todo mundo, né? A loirinha faz ele lembrar disso. Eu esqueci o nome dela de novo. Se você sabe o nome dela, coloca aí nos comentários, por favor. E outra coisa que eu fiquei pensando, será que o White não é a Dolores? E ele pensa que é o White. Será que a Dolores também não faz parte dessa chacina? Porque no episódio passado ela teve essa mesma visão que o Ted teve de todos os anfitriões ali na igrejinha, ali na terra, na cidade soterrada, né? Debaixo da areia, mortos. É muito provável que ela e o Ted estavam juntos nessa chacina. É isso que eu tô achando. Falando em Dolores, na minha opinião, ela foi a dona do episódio. Ela foi a dona, ela foi a rainha desse episódio. Ela mandou muito bem. A Maeve vinha sendo a dona da série, mas nesse episódio foi a da Dolores. E aconteceu uma coisa interessante, né? Mostra que a linha do tempo de Westworld tá totalmente perdida, tá totalmente fora de turmo, né? Tá igual a linha do tempo dos X-Men e do Bryan Singer. Por quê? O momento que ela tava presa lá com o William, junto ao que o Logan prendeu os dois, o Logan corta ela e mostra, né, como ela era por dentro. E dá pra ver que é uma versão antiga dos anfitriões, a mesma versão do Ford pequenininho que o Arnold fez pra ele. Então, assim, essa é a versão da criação do Arnold e não da criação do Bernard, que já é com aquele tecido branco. Então, mostra que aquele momento ali realmente é o passado e pode dar mais força pras teorias que o William e o Homem de Preto são a mesma pessoa. Ela consegue fugir, né? Ela foge ele sanguentado e depois, quando ela volta, a consciência ela tá totalmente inteira. O que eu acho que tá acontecendo com a Dolores? Eu acho que a Dolores, ela tá desacordada e ela fica pensando essas coisas, entendeu? Ela devia estar desacordada o tempo todo ali dentro da igreja, porque ela desce à igreja e quando tem essa visão do Arnold original, com a imagem do Bernard, mas é original, e quando ela sobe, ela pensa que é o William e quem é, é o Homem de Preto. É claro que a série também pode estar fazendo uma jogadinha pra de todo tempo achar que o William e o Homem de Preto é a mesma pessoa, mas hoje deu muito a entender que realmente os dois são a mesma pessoa, principalmente quando o Aloga mostrou a foto da futura esposa do Billy, que é o William, que é a irmã dele, né? E quando a gente vê quem é a foto, de que foto é essa, a foto lá de trás que o pai da Dolores encontrou e deu o piripaque que deu, né? Ele encontrou aquela foto enterrada, ele viu aquela imagem, e a imagem, a foto é da mulher do William. Nós já descobrimos no episódio passado que o Homem de Preto disse que a esposa dele se matou por causa dele, o William fez a primeira chacina dele nesse episódio, ele matou todo mundo, né? E ameaçou o Logan e falou que a partir de agora, o Logan vai na pegada dele, vai fazer o que ele quer que ele faça, e ele esquartejou, mostrando que ele foi pro caminho do Homem de Preto. E quando a Dolores acha que quem vai entrar na igreja é o William, é o Homem de Preto, e ela fica assustada. Olha, essa teoria do William e o Homem de Preto pode ser mesmo, eles podem realmente serem a mesma pessoa. Descobrimos também que o Homem de Preto ajudou, e ajudou muito o Ford. Que o Ford estava indo à falência, muito provável com o Pac, e ele o ajudou. E ele quase morreu lá, enforcado, né? Mas a Charlotte chegou, estava até arrumada, inclusive, ele reclamou, dizendo, não gosto disso, não gosto de intervenção. E ela falou, ah, para com essa bobeira da história do Ford, eu não estou atrás da história do Ford, eu estou atrás de outra história. Que o Labirinto é uma criação, sim, do Arnold. Hoje demonstrou isso, que essa história do Labirinto é do Arnold, não tem nada a ver com o Ford. Ele falou, se vocês quiserem expulsar o Ford, é com vocês mesmos, você tem o meu voto. Então, assim, mostra que o Homem de Preto, ele tem voto no Conselho, ele faz parte do Conselho da empresa que comanda todo o parque. Olha, e eu fiquei, né? E viu ele mandando a letra para o Ted? É, você teve a lembrança, mas teve a lembrança errada. Que lembrança errada é essa? Porque ele puxa a Dolores pelos cabelos, e ela vai arrastar o tempo todo. E será que foi o que os meus amigos do Holandês Voador falaram? Em momento nenhum mostra que é um estupro o que acontece ali. Será que ele está ali para falar alguma coisa com a Dolores, e o Ted teve essa lembrança? E que momento da linha do tempo é essa? É isso que é a linha do tempo que acaba nos irritando. Outra coisa que eu achei muito legal foi a Maeve. A Maeve apareceu e controlou o Bernard. Só isso. Ela só não foi a rainha total desse episódio, porque a Dolores mandou muito bem. Mas ela comandou o Bernard e deu várias dicas para ele. E foi essas dicas que fez o Bernard ir lá na sala do Ford descobrir certas coisas, e depois ele fazer todos os questionamentos. Ela deu o papo, ela convocou o Hector, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. Eu acho que é Hector. O Rodrigo Santoro deu a letra e mostrou que o cofre não tem nada, e que ele ia morrer ali, que um mata o outro. Eles se beijaram. E ela fala da Isabela e da cicatriz. Será que a Isabela é a filha dela e era filha com Hector? E será que quem faz essa cicatriz é o homem de preto? Eu fiquei pensando logo sobre isso. Eu acho que pode ser isso. Eu não tenho... Eu fiquei com essa minha pulguinha atrás da orelha. Orelha. Eu marquei algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu acho coisas mais interessantes aqui. A loirinha com o Ted, que eu sempre esqueço o nome dela. Ela deu a entender que ela e o Ted tinham um relacionamento. Ela fala que da morte não foi o White, que foi o Ted, né? E isso eu acho que pode ser muito provável que tenha feito essa cicatriz ainda toda. Foi o Ted junto com a Dolores, que seria algo sensacional. Seria algo que explodia a nossa cabeça, né? Os índios não obedeceram o irmão do Thor, né? Mais uma fala dos meus amigos do Zoolandês Voador, que chamam o rapazinho de irmão do Thor. Eu achei legal falar sobre isso, né? Usar esse Thor. E ele deu a voz de comando para os índios, e os índios não falaram com ele. Não atenderam ele. Pelo contrário, o atacaram, né? O atacaram. A Dolores também deu uma... Tem outra parte da Dolores que eu adorei. Foi quando ela falou... O Willian queria levar ela para fora do parque. Ela disse assim... Eu ir para fora do parque? Vocês são tão frustrados na terra onde vocês vivem, que vocês vêm para cá para ser felizes? Aquilo lá não deve ter alegria. E ela fala uma coisa muito legal, né? Para o Logan. Ela diz assim, ó... Aqui era bom. O problema são vocês. E o Ford também fala isso para o Bernard. Eu falei para você nunca confiar nos humanos, né? Mostrando que o problema é a raça humana. O problema não são os anfitriões. O problema não são os robôs, né? E a Maeve mostra... A Maeve está montando o exército dela. Deixa eu ver se tem outra mais interessante. O Bernard foi confirmado que ele matou a Elsie. Eu já tinha falado isso no episódio passado, né? Do episódio passado. Isso aí foi concluído, né? Então, a Elsie está morta. E pelas mãos do Bernard, a pedido, é claro, do Ford. Outra coisa da Dolores que eu achei muito interessante foi quando ela entrou na igreja. Ela viu... Ela desceu, né? Tipo, onde era o confessionário. Vários mortos. Que ali era a construção da primeira geração. Então, assim... A Dolores, ali... O primeiro momento dela com aquela roupa de pistoleira é a primeira geração dela. Então, ela provavelmente era uma pistoleira. Tá? E a segunda, que quando o homem de preto já chega, ela já é a mocinha. Então, ela mudou a história dela. Ela era uma pistoleira e agora ela é mocinha. Então, toda vez que a gente vê ela vestida com a roupa vestidinha... É a linha do tempo, entre aspas, atual. Sei lá, do presente. Ou é o futuro. Não, não sabemos. Mas se bota que é o presente. E quando ela tá vestida de pistoleira, ela é. Ela tá na linha temporal do passado. Então, assim, essa linha temporal é... Né? É bem bananada. Mas isso foi muito legal. Mas eu acho que ela matou o Arnold a pedido do Ford. Teve muitas respostas. Ficaram muitas perguntas. A promo do próximo episódio tá sensacional. A Maeve... Sabe, assim... O que ela não brilhou nesse episódio. Ela vai brilhar. Com certeza não desce. E eu acho que a Dolores também. E eu acho que muitas das respostas vão ser dadas. Infelizmente, eu vi uma história em que a série talvez só volte em 2018. Porque a série é muito grandiosa. Tem atores de enorme. Pra gravar não é tão fácil. Tomara que isso não aconteça. Tomara que volte em 2017. Porque falta só um. Eu já estou ficando com saudade da série. E você? Assistiu? Tá com a cabeça explodindo. Igual eu tô aqui com essas perguntas. Com essas respostas. Com esse envolvimento. Será que o Ted... Será que o Ted é a Dolores que fizeram a chacina? Será que esse White é a Dolores? Sabe? Será? Meu Deus do céu. E será que o Arnold realmente está morto? Realmente. Será? Eu não sei. Comenta aqui no vídeo. Faça suas teorias. Vamos falar. Vamos conversar aqui no vídeo. Curta o vídeo. Compartilhe o vídeo. Siga minhas redes sociais. Se inscreva no canal. Porque tem muita coisa. E a sessão final é semana que vem. Eu vou comentar com certeza. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.